Ah, eu nem sei dirigir helicóptero, Mayday, 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 Mayday Consegui pousar, deu tudo errado, Mayday, senhor central, central, eu preciso de ajuda Tem uma bicha verde muito feia na minha frente, sai bicha verde, sai satanás, toma, bicho feio Quem chegou aqui, quem que tá aqui Uou, nossa, oi, tudo bem, eu acho que eu tô vendo uma miragem, você é a pessoa mais linda que eu já vi na face da terra E aí, bebê, gostou da carcaça do baia? Nossa, que isso, hein, 10, parabéns Eu não vou nem falar nada desse seu corpinho, hein Coisa feia, coisa feia Isso aqui é family friend, é conteúdo familiar Por favor, coloque uma roupa decente pra participar do meu conteúdo, por favor Com licença Mulheres Ai, ai, tô brincando, amor E aí? Ai, ai, quer dar uma voltinha no meu helicóptero que eu comprei com o primeiro salário sendo um vingador? Eu quero, eu adoro andar de helicóptero, mas pera Mas você só tem que tomar cuidado, porque, olha só, ultimamente na cidade tem um monte de Sonic aí Querendo investigar, espionar e invadir a sua casa, hein, mulher Ah, sério? Sim, você que é a mulher Hulk, não é? Isso Você que esconde na sua casa todos os potes de radiação gama É, como que você sabe disso? Porque eu sou o Homem-Aranha e eu faço curso de investigação com vários profissionais da saúde E eu sei tudo que você... Você tá mencionando? Isso E eu sei tudo que você guarda na sua casa E eu não posso deixar cair as mãos erradas Ah, não, mas lá tá bem... Ah! 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 Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem vermelha Ah! Se Hulk, não pule! Ah! Calma, meu bem Vai ficar tudo bem Eu vou cuidar de você Entra na minha moto Meu Deus, cadê você? Eu não tô te vendo Ai, pera, pera Olha aqui, você quase me matou, hein, seu louco Fica tranquila, eu tenho que trabalhar Eu vou te levar pra casa porque... Ai Eu vou te levar pra casa porque eu tô sem tempo pra pouca bosta, tá ligado? Entra aí Você pode... Você sabe... É muito arriscado ficar com você Sim, é muito arriscado O Toro Topos tá atrás de mim E ele pode aparecer a qualquer momento querendo comer o meu bolo Ou talvez o seu Você conhece o Toro Topos, mulher ruim? Não, nunca nem ouvi falar Quem que é esse? Ele é um homem com quatro membros Será que você aguentaria lutar contra ele? Ele é um vilão? Sim, ele é um vilão muito potente Ele tem gargas super duras e afiadas Não, eu acho que eu não aguentaria, não Sim, então nós temos que matar ele Quer dizer, eu tenho que derrotar ele Enquanto você fica em casa e não deixa ninguém te investigar e nem invadir a sua casa, tá? Pode deixar Tá, deixa eu subir aqui Uhul! Sua casa é essa aqui, né? Lá em cima Aqui, deixa eu ver se a minha moto sobe Ih! Minha moto não tá indo, amor Calma, bebê Fica tranquila Tá no Melhores Amigos Aqui Vai, vai, vai Não, eu acho que eu vou andando agora Não, 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 chegamos, chegamos Ai Tô entrando, hein, tchau, obrigado Ai, droga Tá, cheguei Tô aqui na casa dela Agora pra evitar que alguém invada Eu vou colocar vários explosivos No portão da garagem, no portão da outra garagem No portão da entrada e na caixinha de correios Agora eu vou sair daqui e vou derrotar o Octopus Hã? É o quê? Olha só O carro do Sonic Que está passando aqui E nós iremos acabar com você, Homem-Aranha Não, eu não posso deixar você investigar a casa da Shihuki sozinho Ah Volta aqui Seu uriço vagabundo Eu vou ter... Otário Uou Sorte que somos todos invisibles Não é possível Eu não posso deixar vocês atacarem a Shihuki Tomem Eles estão sugando a minha energia Venham suguir a energia dele Não O Super Sonic vai aparecer Yes E aí Sonic Eu absorvi o poder de todos os seus súditos E eu me transformei num Super Sonic Master Graças a Deus Você virou o Super Sonic É você que eu queria aqui do meu lado E agora eu vou invadir a casa da Shihuki Eu vou descobrir tudo o que ela está fazendo sozinha E toda a radiação gama que ela anda armazenando na garagem Vamos ver por aqui Olha, ela está ali, ela está ali, ela está ali Calma Sonic, não deixa ela te ver Ai meu Deus A galera está aberta Oxi, o que ela está fazendo nessa dança de procriação? Joga de ladinho Se desenrola Segui a equipadinha Que nem pode entrar É aquela porta ali, Sonic Aaaaaah Ai, eu botei o cabelo na garagem dela Ainda bem que ela não viu Ela está distraída dançando Desenrola, bate e joga de ladinho Calma Você precisa aprender essas coreografias O TikTok é tão legal Ai, mosquito Sai, mosquito Outro mosquito Toma Ai Nossa, esse foi o Penelongo Vou jogar o mosquito da dengue agora Imbecinho Aqui, mosquito da dengue Pera, peraí, peraí Está acontecendo alguma coisa aqui O que é isso? Não, tem alguém por aqui Ei Quem está aqui? Ela saiu Eu vou poder entrar na jaula Aqui, vou entrar, vou entrar Ai, ai Sonic, você já entrou aqui dentro? Eu já estou meio que hipnotizado Olha quem está ali Spider-Man Não pode ser, meu amigão O que está acontecendo aí? Ai, cara Eu estou aqui tentando escalar para o teto E não consigo Ela me prendeu usando toda a força gama E depois que vocês me mataram Para gerar o Super Sonic Ela me botou na garagem E me fez pagar por tudo E todas as garras que no Toroctopos me aplicou Ai, não pode ser, minha aranha Eu, Super Sonic Vou tentar te tirar dessa jaula Com o poder vitalício do Vermelhinho, do azulzinho, né? Você deixou o teto? Você falou o teto? Vivi, yes Estresse Eu acho que agora ele consegue fugir com a música do petinho Vai Homem-Aranha, desenrola Bate Joga De ladinho O Homem-Aranha O Homem-Aranha conseguiu escalar Olha Ele está muito feliz ali em cima E aí, Homem-Aranha Você está se divertindo? Como está aí no teto? Ah, que bom, meu amigão Eu vou subir agora Porque agora a gente já conseguiu salvar ele E roubar toda E explodir toda a gama que estava aqui Oxi O que? Não O que? Eu vou dar mal de vocês Volta aqui Engraçado O Homem-Aranha está aqui Engraçado que eu saí por uma porta Eu entrei por uma porta e saí por outra Nada a ver Aqui, mulher Toma Trouxa Sobe na porta Sobe na porta Bora, Solic Bora, Solic Bora dar a fuga Calma, calma Ela vai pegar a gente Cuidado Entra lá na alissa Eu vou pegar você, seu bang Vem aqui Toma aqui, chikungunya Entrei, entrei, entrei Entrou Vambora Uhul Que aventura épica Me dei, me dei Eu não sei dirigir helicóptero É, eu adorei essa brincadeira Até a próxima Tchau Tchau